Autos e Maranhão fecharam a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. E logo no início do jogo, o time piauiense mostrou o que mandava no jogo e era pressão total contra a defesa maranhense. Mandando em campo e querendo a vitória, Autos precisou de apenas 15 minutos para fazer uma zero. Barata lança da direita para a esquerda e Gênesis sobe mais alto que os zagueiros e usa a cabeça para fazer uma zero para o time piauiense. Sem perder tempo e trabalhando outra vez a bola pelo lado direito, agora foi a ver de Manuel fazer o passe e Carlinhos Bala pegar de primeira e marcar o segundo gol do time do Autos. Perdendo por 2 a 0, o Maranhão foi ao ataque, mas sem conseguir furar a defesa do Autos. Autos então foi ao ataque e depois da cobrança de falta, Leone marca o terceiro do time altoense. Sobrando em campo, não demorou para o quarto gol sair. Manuel bate com estilo, fazendo assim 4 a 0 para o Autos. O Maranhão marcou seu gol de honra. Yuri solta a pancada com a perna direita, sem chances de defesa para o goleiro Dida. Com o placar final de 4 a 1, a equipe do Autos termina o Campeonato Brasileiro da Série D, a primeira fase, com quase 100% de aproveitamento. Foram seis jogos, cinco vitórias e um empate, nenhuma derrota. Agora vai ter pela próxima fase uma partida decisiva. Isso significa dizer que não pode perder. Mas vale lembrar também que o ataque do Autos é o mais positivo do Campeonato Brasileiro da Série D. Foram 22 gols marcados. Agora é se preparar para decisões das próximas fases. A minha tendência é vencer. Eu venci, mas a vitória ficou aqui, acabou. Agora é pensar no próximo jogo, que é uma decisão, que é o mata-mata, que não podemos errar de maneira nenhuma. Mas tenho certeza que nós vamos para frente.